Olá meus lindos naticos, quero saber qual foi a datação do momento que eu usei, amei, me apaixonei que é difícil de achar aqui em Salvador, é esta daqui, que foi realmente um achado porque isto aqui não vende aqui em Salvador, então fica aí com o passo a passo para vocês dessa beleza, daqui a pouco a gente volta aí para conversar um pouquinho Música 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 Cheirosa, tá assim porque já usou mimude gente Aqui em casa é assim Consistente e cheirosa Ela no meu cabelo entra na etapa de reconstrução no meu comograma capilar Porque ela deu um resultado de reconstrução nos fios Como eu tinha passado o ENE no dia, então eu já tinha lavado o cabelo com shampoo Passei hidratação, mecha por mecha E ela é uma hidratação desembaraçante, tá? Ela desembaraça o cabelo com bastante facilidade Já gostei nisso aí E deixei agir por 20 minutinhos Depois enxaguei e condicionei Logo quando você retira é aquela coisa que você já sente já Quando a hidratação vai dar certo Logo no enxague você sente já o cabelo bem macio E quando seca fica mais macio ainda Gostei muito Apesar que eu não finalizei com fonte de calor Mas eu acho que se Eles não pedem aqui pra finalizar É a seu modo Mas acho que se você gostar de escovar e de pranchar o cabelo aí Tá? Ele vai ficar mais bonitinho e mais alinhadinho Tá? Diquinha pra vocês Vinagre de maçã A marca dela é Belkit Profissionais Eu já vi muito dessa marca aqui Pelo Mercado Livre Eu tava doida pra comprar Mas aí eu achei essa loja no centro de Salvador E é lá que eu vou comprar a linha dessa marca Belkit Pra poder trazer pra vocês Como eu falei Vocês só encontram essa linha em lojas de produtos naturais Aqui em Salvador eu paguei R$11,50 nela Eu achei bem baratinho Com pote de 300 gramas E o cheiro é maravilhoso Maravilhoso O cabelo Agradece Então tá aí meus amores Resenha Diquinha pra vocês Maravilhosa Essa reconstrução No caso Pro meu cabelo Ela serviu como uma reconstrução Por causa do vinagre de maçã Ela selas cutículas Hidrata Promove brilho Prolonga o efeito liso E controla a humildade É uma selagem capilar Mas não contém química Deixar bem claro a vocês Ela é uma selagem capilar Mas não contém química Alisamento temporário Tá meus amores Então é isso aí Um beijo Um cheiro Dê seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra que o YouTube avise Que tem vídeo ali toda semana E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Tchau, tchau